Em Brasília, petroleiros de todo o país acompanham na Câmara dos Deputados a votação do projeto de lei que retira da Petrobras a exclusividade na operação do pré-sal. Depois de aprovada no Senado, a proposta começou a ser discutida na Câmara na noite de ontem. Neste momento, os deputados encerraram as discussões e aguardam um quórum mínimo de 257 parlamentares para começarem a votação. O repórter Welson Kalinovski acompanhou o início da discussão. Vamos ver. O projeto de lei do pré-sal originado no Senado Federal tramitou durante todo o primeiro semestre em comissão especial na Câmara dos Deputados e não recebeu emendas. Com isso, a estratégia dos parlamentares da bancada governista é agilizar a votação em plenário. Se aprovado, o PL retira a Petrobras da operação de exploração e gestão dos recursos de pelo menos 30% do pré-sal. Segundo a FUP, a Federação Única dos Petroleiros, o país deixaria de ter o controle sobre os recursos. Se esse projeto vier a ser aprovado, nós vamos continuar batalhando para que mesmo nessa preferência a Petrobras tenha uma posição de destaque. Ela venha e vamos cobrar dos gestores, dos gestores tanto do governo como também dos gestores da Petrobras, que a Petrobras tenha um papel estratégico na exploração do nosso petróleo, das nossas riquezas, revertendo isso em benefício da nossa população. O deputado Adelmo Leão, do PT, afirmou que a privatização do pré-sal incentivará o desemprego, a terceirização e a subutilização de peças nacionais no setor. Ele denunciou a bancada governista que tenta esvaziar o debate sobre o tema e disse que o partido tentará, de todas as formas, impedir a aprovação da lei. Todos os instrumentos que nós tivermos de obstrução, e obstrução vai ser um instrumento nesse sentido, nós vamos utilizar para enfrentar essa situação avassaladora. Como pode um Congresso Nacional, eleito pelo povo brasileiro, a não ser que estejam sustentados por interesses mercantis, por interesses econômicos, como que pode receber o voto do povo brasileiro para entregar o Brasil nas mãos de outros interesses que não do povo brasileiro?